E aí, pessoal, chegou esse momento da gente conversar aqui sobre o filme A Substância, de 2024, que ele tá cotado ali como um dos melhores filmes de 2024, e eu achei muito fantástico. Gostei bastante, 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 achei, sim, disruptivo, que nem foi muito na moda falar isso, né. Olha, como que a gente vai começar, pessoal? O que me chamou mais atenção foi as inspirações dessa diretora. Eu não procurei saber sobre isso, mas pra quem gosta de cinema, ainda mais cinema cult, é público e notório que ela se inspirou em todos os filmes do Kubrick. Tem muitas cenas, assim, da Odisseia, do Iluminado, o banheiro do Iluminado, igual, da... cenas da psicose lá no banheiro, quem não é do Kubrick, né. A mosca, aquela... aquele corpo, né, aquela coisa, sem dar spoilers, que acontece muito parecido com a mosca, os barulhos dos anos 80, de gosmas, e... também muito parecido com aquela coisa do Tusk. É... é tudo um tipo de maquiagem muito peculiar e bem inspirado naquilo ali. E... nossa, esse filme, assim, ele fala de uma coisa tão importante, tão importante, de uma maneira tão diferente, né, e a coragem também da Demi Moore se expor daquela maneira como ela se expôs, aceitando a idade dela, né, passando por aquilo ali. E... o começo do filme, a gente também repara, assim, que as músicas são mais condizentes, assim, com a idade que ela tá ali fazendo. E... quando começa a aparecer a Sue, começa já uma música mais com uma batida eletrônica, como se fosse uma coisa mais atual. Então, assim, é um filme... O Dennis Quaid, como o Harvey, ele tá, assim, também fantástico, mostrando toda aquela coisa nojenta daqueles homens... dessas empresas, né, de... de TV que querem a mais nova, a mais bonita, a... sabe, pra chamar atenção ali no programa, a mais nua, porque tem muita relação ao show que a Elizabeth Sparkle fazia com a que a Sue fazia, né, era uma aeróbica completamente diferente com um apelativo sexual totalmente, né, na atual. Então, nossa, eu achei, assim, muito fantástico esse filme. Todas essas coisas do machismo, desse sexismo também, e quando aparecem ali vários homens da indústria, tudo 60 anos pra cima, querendo ver a Sue sorrindo, isso é muito real pelas coisas que a gente fica sabendo ali, né, de Hollywood, então é bem aquilo ali. E aí, o que me chamou atenção, que muita gente reclamou, foi essa parte final, que acabou sendo meio exagerada. Eu achei bem exagerada, mas teve uma cena que me lembrou muito a Carrie, também, a estranha, né. Ao mesmo tempo, eu achei interessante acontecer o que aconteceu, sem dar spoilers, porque nos mostra que mesmo a Sue sendo bonita, sendo nova, ela ainda não era perfeita. Então, isso aí gera muita conversa, muito problema, muita terapia. É realmente uma coisa muito difícil, e a gente vê muito isso na vida, mas também, em Hollywood, deve ser mil vezes pior, né, porque a gente se cobra tanto no dia a dia, mas não se compara aos artistas, como eles devem se cobrar, né. Então, nossa, fantástico, achei o filme maravilhoso. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá.